Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, eu vou ligar pra Paloma Duarte agora. Eu... Paloma Duarte, Paloma Bernarte. Tô doido. Gente, eu gosto da Paloma, assim, eu vou até perguntar pra ela que eu não lembro qual foi a primeira vez que eu vi ela. Eu sei que eu sou super fã dela. Sabe aquela pessoa que você é fã, só que você não consegue lembrar de onde? De tanto que você conhece a pessoa há tanto tempo? Vamos ligar. Deixa eu colocar aqui pra gravar. Estou ligando. Oiê! Oiê! Tudo bom? Tudo! E você, menina? Na medida do possível, tá tudo bem? Tô aqui trancada em casa. Ah, você tá trancada em São Paulo ou no Rio, Paloma? Tô em São Paulo. Tô em São Paulo, fiquei com a minha família. Meus pais, minha avó, meu namorado. Ah, tá a família inteira? Família inteira é melhor, porque lá no Rio eu moro sozinha, né? Se eu estivesse no Rio ia ser pior, imagina? Ia ficar louca. Verdade? Ou não, né? Porque às vezes é bom ficar sozinho. Nossa, eu acho que é bom, mas nesse momento, eu acho que a gente já tá muito ansioso, inseguro, sem saber o futuro. Então, acho que companhia faz bem, né? De pessoas que a gente gosta. É, com certeza. Faça o dia mais rápido. Verdade. Menina, vamos lá. Eu separei aqui. Vamos entreter um pouco o povo, porque no jornal já tem muita coisa que deixa a gente doida. Vamos falar um pouco de alegria agora. Claro. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Paloma, é o seguinte. Eu tava vendo suas fotos, eu não lembro. Eu falei assim, gente, eu conheço ela há tanto tempo, assim. Eu conheço a pessoa dela como atriz há tanto tempo, que eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi um trabalho seu. Sabe quando você conhece uma pessoa há muito tempo? Sim, sim. As pessoas, quando me conhecem, assim, elas costumam dizer, acho que eu já vi você em algum lugar, em alguma coisa. Eu vou ser atriz desde cedo, desde pequenininha. E aí eu falo, sim, desde pequenininha que eu já venho brincando de fazer arte. Eu comecei com a publicidade. É nesse aqui? É, essa época aí. Que tá você de um lado e tem a Fernandinha Souza do outro. Isso, esse foi o nosso primeiro book. Eu tinha quatro anos de idade. Então, acho que, de uma maneira, eu e Fernandinha, e tantos outros atores mirins também, a gente tá no subconsciente da galera de comerciais das antigas. Verdade. E eles falam, nossa, é verdade. Eu lembro de você pequenininha, você não mudou nada. E você começou com quatro anos, então. Foi você que quis, Paloma, sua família que te incentivou? Então, aquela típica história de andando no shopping, tava rolando um teste pra um desfile de uma loja de roupa infantil, e aí eu era toda meio serelepe já, já tinha toda a desenvoltura. Não, eu quero, eu vou, eu vou desfilar. E aí eu desfilei pra essa loja, e lá tinha a dona de uma agência infantil. Tá. E essa, essa, é Anie, o nome dela. É, como é que chamava a agência? Agora eu não lembro. É, Baby. E aí, pronto. Aí comecei a fazer publicidade com quatro aninhos. Fiz ovos de Páscoa Lacta, Iacute, bonequinha, bolinha de sabão, Babalu, sandalinha da Xuxa. Fiz comercial com a Xuxa. Quem que eram as meninas com você que você chegava, assim, em... Porque naquela época era pouca, não é igual hoje, tem aqui, ó, milhões de crianças, eram poucas, vocês se conheciam todos, não? É, a gente acabava encontrando, todo mundo ia pros mesmos testes, assim. Era você. Tinha Paulinho Vilhena, Fernanda Pazleme, a Fernandinha Souza, tem a Aretha também, que fez Chiquititas. Aquela galera das Chiquititas. Sim. Wagner Stam, 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 Stam. O Bruno Gagliasso. O Bruno Gagliasso. Essa galera toda que fez ali Chiquititas, era a galera que eu encontrava. Nos testes. A Linha Dias também, que era pequititinha, era mais rovinha, mas ela já tava ali, já, dando o ar da graça. É, uma galera. E Cetone Brito também. Aqui tem você pequenininha também, e tem com a Xuxa. Sim, então... Aí, ó, imagina, uma pessoa, uma criança com oito anos de idade, se aprovada pra fazer o comercial com a Xuxa. Nossa, eu gritava, eu esperneava, meu Deus! E quando você tinha oito anos de idade, era a época que a Xuxa era, tipo assim, Deus no céu, Xuxa na terra. Era a Xuxa, porque não é igual hoje, né? Às vezes eu vou falar pra galera, eu falo assim, gente, hoje a gente tem Netflix, Globo Record, SBT, Band, Amazon, tem tudo, Instagram. Então, tem muita celebridade. Na nossa época, era só a televisão e acabou. Então, quem era famoso na televisão, era só aquele que existia. E a Xuxa era, tipo assim, meu Deus! Não é à toa que a Rainha dos Baixinhos, né? Os Baixinhos foram crescendo e ela continua a Rainha dos Baixinhos. Verdade. Eu corri do coração, passei o dia com ela gravando o comercial e a gente foi se reencontrar muito depois na Globo, que eu pedi um programa com ela e aí eu combinei com a produção. Falei, Xuxa, ela falou, eu falo, a Bernadette tá fazendo novela aqui e tal. Falei, antes de você falar qualquer coisa, eu quero te mostrar um comercial. Aí eu falei, solta a produção. Aí a produção mostrou o comercial, ela falou, meu Deus, é você, é a menina do comercial. Foi um encontro assim emocionante. Ai, que delícia. Aqui você com a Lilian. O que é isso? Eu amo a Lilian. Que trabalho foi esse? Lilian, Lilian. Olha, foi a primeira novela na Globo, Viver a Vida, do Maneco. A direção de Jaime Monjadim. E a Lilian foi minha mãe na novela. Eu acho que eu lembro. Qual que era essa novela mesmo? Como é que era? Me conta. Viver a Vida. Tinha a Aline Moraes, que era minha irmã. Ela ficou tetraplégica. Eu lembro. Eu lembro. E eu era a filha adotada. E aí era uma relação muito... Como que era mesmo? Era a Aline tinha um par com o Matheus, é isso? Matheus Solano. Matheus Solano, ele fazia dois personagens. Que era o Jorge... Ah, agora... E Miguel. Acho que era Miguel. Minha filha, essa novela foi um cesse. Eu lembro dela vagamente, na minha memória. Foi. Foi a minha primeira novela na Globo, assim. Então eu tava rodeada de atores que eu admirava. Então, assim... Nossa Senhora! Como fazer pra trabalhar com essas pessoas, né? Então deu frio na barriga. Mas eles nos acolheram tão bem. Acolheu tão bem, assim. Que hoje, Lilian Cabral, ela continua sendo a minha mãe de coração, assim. E aqui você dançando, é no programa da Xuxa? Não! Aí é a dança dos famosos, na Globo. Você fez dança dos famosos? Eu fiz. Olha, era um sonho também, que eu queria. Sabe quando você assiste, assim? Eu lembro que eu assisti a Paula Oliveira, que ela foi campeã. Eu falei, um dia também vou participar. Participei, fui vice-campeã. Eu queria muito dançar o tango, né? Que essa dança aí é com o Patrick... O professor é Patrick Carvalho. Ele entrou numa sincronia. Ele é maravilhoso. E eu queria muito dançar o tango. Pra dançar o tango, tinha que chegar na final. Essa daqui é uma novela na Record? Isso! Foi a minha primeira vilã. Minha primeira antagonista. Minha primeira novela de época. Então, foi bem importante. Qual que foi a novela? A Terra Prometida. E você foi quem? Eu era Samara. Ela era apaixonada pelo líder das tribos ali, né? Daquela novela de época. E ela fez tudo, tudo, tudo pra conquistar aquele amor. Só que não conseguiu. Ela matou o pai. Ela queria matar o pai. Ela matou o pai? Matou o pai. Olha, foi o personagem mais mau. Mal que você já fez. O que você prefere fazer, Paloma? Bonzinha ou malvada? Olha, eu gosto de ter história pra contar. Eu acho que todas as histórias, seja boazinha, mazinha, seja tímida ou ousada, seja puta ou santa, eu gosto de história pra contar. Mas, com certeza, uma vilã, ela tem um prato cheio, né? São camadas diferentes da nossa vida, no dia a dia, do nosso cotidiano. Então, de alguma maneira, chama a atenção. Os personagens que eu fiz, que tinham mais essa pegada de vilania, são o que mais o público me aborda na rua. Nossa, eu lembro da Samara. Entendi. Como você era muito boa. Então, são personagens que ficam mais registrados, assim. Aqui, você e o José Loreto. Foi no Aldo, o filme? Isso, isso, isso. Esse foi um filme que eu fiz, do Afonso Boyar. Ele, é... Que é esse daqui também, né? Você, o José Loreto e o Romulo Arantes. Isso, isso. A gente foi na preparação. Essa foto foi a preparação, o laboratório que a gente fez com a Fátima Toledo. Eu amo esse filme. Ô, Paloma, você já chegou a se apaixonar por alguém que você tava gravando junto? Ah, apaixonar... Ah, sim. Sim. Na verdade, assim, eu me apaixono por todas as pessoas que eu contraceno. Eu acabo me apaixonando de alguma maneira. Porque a gente passa a vida juntos, né? Formamos mais uma apaixonada. Eu digo me apaixonar no sentido de ir pela pessoa. Sim. Pela pessoa. Porque a gente passa, às vezes, mais tempo com a equipe, com os atores, do que com as nossas próprias famílias. Então, eu acabo me apaixonando pelas pessoas e trago elas pra minha vida de alguma forma. Não, mas eu digo assim, vamos supor. Eu, fazendo um filme desse com o José Loreto, eu ia me cair na história e ia começar a me apaixonar pelo José Loreto. Como que vocês, atrizes, conseguem ligar uma chavinha e falar, gente, não, é um filme. Eu ia me apaixonar, assim. Eu conheço a pessoa, já me apaixono. Imagina eu fazendo um filme. É, se eu pensar por esse lado, a gente tem que ter muito autocontrole mesmo, né? Porque a nossa profissão é fazer de conta. É contar uma mentira com toda a verdade que a gente puder. Pra poder fazer com que vocês acreditem naquele casal. Sim. Acreditem na que são e naquele amor. Então, assim, quando eu fiz esse filme, por exemplo, eu tava namorando. Então, não teria... Assim, eu acho que quando a gente tem um relacionamento onde tá tudo certo na nossa vida real, não tem por que a gente escorregar. Não tem por que a gente olhar pro outro com outros olhos. Agora, se eu tô solteira... E a pessoa também? E aí, essa paixão que tá em cena passar pra vida real, não tem problema nenhum. Mas eu não me recordo... E isso já aconteceu ou não com você? Não, porque como eu sempre fui muito namoradeira, eu tô sempre namorando. Então, eu tô sempre muito certa com o que eu tô vivendo na minha vida pessoal e não impede nada na minha vida profissional. O que é esse daqui da Netflix? Ai, é o último trabalho que eu fiz agora. Foi minha primeira protagonista da Netflix na série chamada O Escolhido. E você tem que assistir isso? Eu não assisti ainda, vou assistir. Oi, Ana, por vezes a quarentena, prestigia aí a galera que tá assistindo, prestigia a nossa produção brasileira, que é o nosso primeiro suspense. Fala sobre fé e ciência. Minha personagem é uma médica super feminista, super consciente do seu empoderamento profissional. Ela tá à frente de uma equipe médica e leva a vacina contra o Zika pras áreas mais afastadas, onde não tem saneamento básico, onde não tem contato com a ciência. E aí eles chegam num lugar onde tem um curandeiro, uma pessoa espiritualizada e que cura as pessoas pela fé de forma muito nojenta, grotesca, estranha. Então fica aquele duelo da medicina e a fé. O que é que cura? Um debate muito legal. E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente ficou morando em natividade, numa cidadezinha de Tocantins. A gente ficou morando a equipe toda, mais de cem pessoas, numa cidade bem pequenininha, que acolheu a gente no meio do mato, quase que o Big Brother no meio do mato também. Maravilhoso, vou assistir, prometo. E esse daqui, você com... É uma viagem, tem meu namorado. O teu namorado é o que você tá tampando ele. É, aí tem a Belinha Luz, que é minha amiga, Thiago também. Thiago é namorado dela? Não, são amigos. Thiago, Diego e Belinha. E Dudu, meu namorado. Foi uma viagem que a gente fez pra Chapada dos Veadeiros, você conhece? Nunca foi. Ai... Falam que é maravilhoso, né? Nós estamos na quarentena lá, porque lá a gente já tá no meio do mato também. Lá é um lugar, assim, muito energizado, sabe? Assim, uma energia muito boa, contato com a natureza, muitas cachoeiras. A gente ficou uma semana visitando cachoeira. E trilhas, trilhas e trilhas, trilhas não só mata dentro, mas também trilhas a céu aberto, sabe? Então, a gente... Eram caminhos longos, cansativos, mas muito lindo de ver. E quando chegava na cachoeira, era hora de relaxar. Então, foi uma viagem muito maravilhosa. E essa foto a gente fez, e quando eu postei, foi mó bafavar na mídia. Porque é claro que a gente não tá pelado, né? Até poderia estar, porque as cachoeiras têm cachoeiras bem desertas, assim. Se quisesse, poderia. Mas não estávamos. A gente só cobriu abaixo do biquíni com chapéu, e a legenda foi... Pra quem você tiraria o chapéu? Eu falei, nossa, vai ter essa galera, virou. Eu falei, gente, o povo caiu na pegadinha. Você tá com teu namorado há quanto tempo, Paloma? A gente tá um ano e... um ano e meio. Um ano e pouquinho. Ele tá aí com você na quarentena, você falou. É, então, ele tá na casa dele, aí a gente fica se revezando. Eu vou de carro, de luva, né, máscara, chego na casa dele, ou vice-versa, tira a roupa toda, bota pra lavar, toma um banho, e aí a gente fica uns dias na casa dele e uns dias na minha casa. Como ele tá de quarentena lá, e a gente aqui de quarentena aqui, então a gente tá tendo esse jogo de cintura pra se encontrar. No primeiro momento, a gente ficou ali uns 10 dias sem se ver. Aí eu falei, bom, se fosse pra estar com alguma coisa, já teria tido algum sintoma. Você tem vontade de ser mãe, Paloma? Muita, 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 muita. Eu tô com uma sobrinha maravilhosa, a Alicinha, tem 3 aninhos. Filha do teu irmão? Filha de quê? Filha do meu irmão, filha do meu irmão, e o Dudu tem um filhinho também. Então essa convivência com criança, tá me deixando assim. Calma aí, quem que tem uma filhinha, o teu namorado? O meu namorado tem um filhinho. Um filhinho? Um filhinho lá do curso. Tá. Isso. E o meu irmão tem uma filhinha. Tá. Alicinha, sobrinha. Tá. Então você fica o útero coça. Coça, mas tá coçando. Não tem essa luz, mas é Paloma Bernardi, saca, o útero coçando. Ai, meu Deus. Mas criança é muito gostoso, né? Eu tenho amigas que têm filhos, e eu vou na casa delas, eu falo, gente, eu preciso ser pai logo, não sei se eu vou adotar, o que eu vou fazer. Mas parece que renova o ambiente, sabe? Traz alegria, leveza. Não, quando a Alicinha vem aqui em casa, inclusive a gente tá com saudade dela, né? Parece que a gente muda pro plano baixo. A gente começa a engatinhar. Ninguém anda em pé em casa. A gente fica engatinhando, brincando com ela de boneca, de fazer comitinha, e de desenho, tudo no chão. A gente vai pros... Meu pai, é lindo ver meu pai no chão, a minha mãe no chão, minha avó no chão. Fica todo mundo no chão, brincando. Ah, delícia. É, eu vou fazer o mesmo filme atrás da casa. Paloma, muito obrigado. Eu sou seu fã, assim, além de gostar de você como pessoa, pelo pouco que eu te conheço, eu sou seu fã, eu adoro. Era bem aquilo mesmo, assim. Eu sou... Eu te conheço há tanto tempo, mas eu não sei qual foi a primeira vez que eu te vi, porque você trabalha tanto. Mas eu sou fã do seu trabalho, da sua pessoa. Sempre quando eu te vejo, a gente se diverte. Muito obrigado. Vou assistir sua série e te mando mensagem pra falar o que eu achei. Por favor, me conta até depois. Adorei, adorei. Também. É você mesmo que me permite. Tô com saudade. Também. Um beijo grande. Fica com Deus. Fique em paz. Amém. Você também. Bem, fique em casa. Pode deixar. Beijo. Beijo. Tchau. Ai, gente. Faloma é muito querida. Galerinha, é isso. Espero que vocês estejam gostando dessas entrevistas por internet. Quem puder, fique em casa. E quem não puder, meu eterno agradecimento. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.